Deus de Jacó O grande eu sou Rei dos anjos, Filho de Deus Voz de muitas águas No céu é o louvor Mais forte que um trovão Com Tua glória vem, Senhor A terra ouve o rugir Do leu de Judá A terra ouve o rugir Do leu de Judá A terra ouve o rugir Do leu de Judá A terra ouve o rugir Do léu de Judá Luz, Luz, Luz A profecia de Sião Nosso Messias Que veio a nós O único que é digno De um livro abrir Sofreu como um cordeiro Mas um leão ressuscitou A terra ouviu fugir Do léu de Judá 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 Fugir 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 O caminho do Senhor prepare agora Ó vale se ergar, montanha se abaixe 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 Uge, Uge, Uge Leva as suas mãos, acende e cante A terra ouve o rugir do leão de Judá A terra ouve o rugir do leão de Judá A terra ouve o rugir do leão de Judá A terra ouve o rugir do leão de Judá Uge, Uge O leão, Uge A terra ouve o rugir do leão de Judá Se chegar montanha se abaixi Se chegar montanha se abaixi, oh vale Se chegar montanha se abaixi